José Eduardo Fala tio Chico, tudo certo? Opa Um abraço pessoal do chat aí também Beijo Guerreiros da madrugada, isso aí Cara, é o seguinte, eu quero começar a fazer delivery E tô na dúvida entre algumas motos aí Basicamente é uma YBR 2008 Carburada, sem partida elétrica, mas com todos os documentos em dia Por 5.900 reais Diz que é raridade Pelo estado que ela tá, realmente tá inteira Uma Twister 2008 Tá com documento em dia também Só que tá um pouco surrada Carburador diz que tá falhando em alta Painel simplesmente não funciona E ela não tá muito bonita não Mas pra delivery, beleza é o de menos E também tem uma FAN 2011 Com documento em dia E tá por 5.600 Não sei porque que tá mais barato Se o cara não pesquisou o valor aí médio que tá saindo as motos Mas é uma oportunidade E também tem uma FANZINHA aí Uma FANZINHA mais... Não, acho que é CG Titã Não sei se era FAN Titã 125, carburada, varetada 2007 Também por 5.500 reais Então eu tô dividido entre essas motos Eu falei o preço da Twister? 5.500, tá? Então eu tô dividido entre essas motos aí Ou eu vou pela economia Trabalho aí que as 125 dão Que aguentam, né? Ou eu vou pela Twister e aproveito uma moto maior Pra também dar uns passeios Mais estilosa, bonitona É uma Twister Tchip me ajuda, por favor Zé Eduardo Eu vou te falar aqui de uma forma muito genérica Porca e sem nenhuma certeza Porque você não me falou quilometragem E eu não tô vendo as motos Então eu posso te dizer que as 125 varetadas São muito duráveis Mas não sei quantos quilômetros tem Qual a condição da moto Seria interessante as 125 varetadas E a YBR, tá? Não iria de Twister Porque a Twister vai fazer aí 25, 20 km por litro É beberrona pra caramba E você diz que ela tá toda desgraçada Você vai gastar uma grana aí pra deixar lá em cima E é moto de trabalho Moto de trabalho não é moto de rolê Ou é de trabalho ou é de rolê Não dá pra fazer as duas coisas sem Sem perder dinheiro Então eu acho que você deve começar aí Ou numa 125 varetada Se ela estiver Com uma quilometragem decente Não adianta já ter virado, né? O rodômetro E já tá aí, sei lá Com 200, 300 mil quilômetros Tem que saber como é que tá isso E a YBR já é uma moto que eu acho que Ela é durável, aguenta pau Agora Antes de qualquer coisa, velho Levar pro mecânico, filho Levar o mecânico Se você estiver fazendo unidunit Sem Ter um mecânico Velho Boa sorte Sabe? Porque você vai se dar mal Qualquer bosta Porque pra mim tudo isso é bosta Essas motos todas que você tá falando Tudo pra mim é bosta Pô tio Chico, mas é pra trabalho Ô filho Tá, mas e aí? Só porque você tem 5 mil reais na mão Você vai queimar o dinheiro? Queima o dinheiro, filho Ou então distribui Joga pra cima Chama a galera E fala assim Ah, vou distribuir 5 mil reais Dá no mesmo, velho Vai quebrar Se você quer pra trabalho Você tem que Porque é o barato Que sai caro Você vai comprar Moto velha Desgraçada Barata E que você vai gastar Com manutenção Você não vai ter lucratividade Essas motos eu garanto pra você, velho Você vai começar a quebrar E quando colapsa Ela vai colapsar em sequência Vai começar a quebrar um monte de peça E aí o que você acha Que é baratinho Gastou 5 mil Aí vai mão de obra Mecânico Peça Isso vai mirar Mais 2 mil Mais 3 mil Aí vai ter que abrir o motor Daqui a 6 meses No máximo um ano Então o que que é melhor? Comprar uma moto mais nova Pô tio Chico Mas é 10 pau Uma moto mais nova Uma Pop Por exemplo, zero Mas pô bicho Junta mais 5 mil Pega uma Pop 110i Ah, mas não tenho Então tá bom Então esteja disposto A daqui a 6 meses A um ano Gastar pelo menos Mais 2, 3 mil reais De manutenção De uma desgraça dessa Porque eu sei, cara Moto velha É dor de cabeça A galera não tá entendendo Que da mesma forma Que o preço das motos aumentou A manutenção Idem Peças aumentaram A galera esquece Que Infelizmente a maioria das pessoas Pensa assim A moto aumentou Mas a manutenção não As peças continuam Com preço congelado Não, galera Aumentou tudo Olha, aumentou Insumos pra consertar a moto Já aumentaram Tá tudo mais caro Então se você vai comprar Uma desgraça dessa Velha Toda desgracenta Na ideia de Ah, porque eu tô pagando 5 mil 5 mil e 500 Vão me dar bem Porque eu vou trabalhar Você vai gastar Quando essa moto quebrar Mas não vai gastar Tipo mil reais Ou quinhentos reais Não É mil, dois mil Vai ter que abrir motor Três mil E aí os cinco Cinco mil e quinhentos Que você gastou Vai virar oito E aí, poxa Pouco pra você Comprar uma moto zero Uma Pop 110 E que custa dez E que não Pelo menos aí Dois anos Você não vai ter dor de cabeça Nenhuma com essa moto Nenhuma Se você fizer as manutenções Preventivas Zero problema Aí sim eu recomendo Cara, tem sim Minha sugestão De coração, tá? Tem cinco mil e quinhentos reais Na mão Não compra bosta Nenhuma dessas Nada Ah, tio Chico Mas eu preciso comprar agora Tá bom, apressado Come cru Vai se lascar Você já tem aí Cinquenta por cento de entrada Pra uma Pop 110i Te dou a primeira opção Ou você divide no cartão Os outros cinco mil reais Ou quatro mil e quinhentos Divide no cartão Juros mais baixo Ou entra no financiamento Tentando financiamento com o banco Ou até mesmo se lascando Entrando no financiamento Pelo menos você tem Cinquenta por cento de entrada Já diminui a taxa de juros Tá? Ou você Junta o dinheiro Que é o melhor de tudo Essa segunda opção É a melhor de todas Não compra nenhuma dessas bostas Eu sou contra Não adianta Vocês falarem pra mim Ah, tio Chico Mas brasileiro é lascado Brasileiro é lascado Porque é burro Porque é apressado Porque eu preciso Porque eu preciso Aí na hora de quebrar a moto Cara, eu tenho um monte de relato aqui Vejam nos vídeos Que eu falo de moto velha Um monte de relato De gente falando assim Cara, se eu tivesse assistido Desse vídeo A não sei quanto tempo atrás Eu não teria comprado a desgraça Da moto que eu comprei Porque eu fui na onda De que a moto era Moto velha, gente De quinze anos de uso Doze anos de uso Aí o cara acha Ah, porque a moto é baratinha, velho Aí vou consertar barato Não é Porque quando quebra um motor Quebra uma parte interna Tem que abrir o motor Aí o mecânico vai cobrar mil reais Cara, de mão de obra É o trabalho dele Ele não vai cobrar barato Porque pra ele abrir o motor Ele vai ter que desmontar tudo Descer o motor Vai ter que... É trabalho, pô Aí você vai ter que gastar com óleo Com peças Com junta Você acha que esses mil reais Vai ficar quanto? Dois, três mil, cara Pra trocar peça Numa bosta De 125 cilindradas Ô tio Chico Você tá falando isso Na moto Porque você é malvado Porque você tem moto Não é não, trouxa Não tô falando de você não Tá, José Eduardo Fala pro trouxa genérico Que fica me criticando Não é não, trouxa genérico É porque eu tô realmente Querendo salvar sua pele Porque eu já vi Eu tô vendo todo dia Os caras dizendo Cara, moto velha Quebrei minha cara Pega esse dinheiro Guarda Já tem cinco mil reais na mão Guarda o dinheiro Espera mais um pouco Ah, mas a moto vai aumentar Ô Deus Guarda o dinheiro Aplica Guarda o dinheiro Esquece que a moto vai aumentar Guarda o dinheiro Pega uma zero Um monte de gente Que seguiu a minha dica Dizendo assim Cara, eu guardei o dinheiro Tive paciência Consegui tirar a moto zero Tô trampando Tô trabalhando A moto é econômica Pronto Pega uma pop 110i, cara Que é uma moto boa Você vai pagar 10, sei lá Tá aumentando Mas junta o dinheiro Junta a grana Espera seis meses O baralho Um ano Não importa Mas pega o dinheiro Não compra uma desgraça velha dessa Agora Se você quer se arriscar Pelo menos Pelo menos Aí eu tô falando já pro José Eduardo Pelo menos José Eduardo Se você quer se arriscar Numa bomba dessas Pra mim é bomba Tá Tudo aí Vai com o mecânico Mas eu te garanto Que você vai dar Vai ter BO daqui a seis meses Você vai rodar todo dia Você vai rodar no trabalho Você vai ter BO Você vai ter que trocar pneu Só um par de pneu aí Você vai gastar pelo menos uns 500 conto Ou mais Você vai ter que trocar óleo Vai Comprar a moto usada Você vai ter que trocar óleo Vai ter que trocar óleo Filtro Trocar tudo, tá? Não tem essa de confiar no cara Dizendo Ah, troquei o óleo Tá, me mostra a nota Ah, não teve nota Pô, velho Você tem que comprar a moto usada Já trocar tudo, né? Pra não quebrar Então é isso, velho Moto usada é gasto Eu prefiro hoje Indicar pra vocês Uma moto nova Zero Porque tá tudo caro Então quem tem pouco dinheiro Quer trabalhar Junta a grana Paga a vista Se tiver a possibilidade De botar no cartão Resíduo Dá 50% de entrada Divide no cartão Faz isso A taxa de juros é menor Então Zé Eduardo Tô te dando a sugestão Paga a vista Junta o dinheiro Paga a vista Compra a Pop 110i É mais caro É difícil É Mas Pra você trampar, cara Você vai ter aí Eu sei que pra muitos Querem trampar agora Tão precisando trampar agora E aí vem a segunda opção Não tem como esperar Quer comprar? Pô Pega esses 5.500 reais Que você tem Que você tá disposto a pagar na Twister Dá de entrada Divide o resíduo no cartão Tio Chico Eu não tenho cartão de crédito Então tá Então vê quanto é que fica Dando 5.500 de entrada Dividindo Não entre em consórcio Consórcio é pra trouxa Tem uma playlist aqui Dizendo que consórcio é pra trouxa É uma furada E aí Vê o financiamento primeiro Com o seu banco Aquele banco que você tem relação Que você guarda dinheiro Vê se tem uma taxa de financiamento legal Com juros mais baixos Pra você poder Pegar um financiamento De sei lá 4.000, 5.000 reais Tá Por último Você vai lá e vê Quanto é que fica na Honda Ou na Yamaha No caso a Honda Uma Pop 110i Dando 5.500 de entrada Talvez valha a pena Mas Nunca Nunca Eu compraria uma moto velha Sem ter um mecânico Do lado Pra poder avaliar E ainda assim Hoje com a consciência que eu tenho Eu não compraria essas motos velhas Sabendo que daqui a 2, 3, 6 meses A bomba vai estourar E aí você que vai estar trabalhando Você vai precisar De qualquer jeito Consertar Porque a moto parada É prejuízo E aí Você vai ter que coçar o bolso 2, 3 mil reais Se não mais E aí Quando você faz a conta De tudo que você gastou Era o preço da moto zero Se você tivesse tido paciência Pra esperar Teria que comprar na moto zero Então fica aqui minha sugestão Tá José Eduardo Um beijo E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado